Música É um museu, mas o santo está vivo na alma de todo santista, da cultura santista A gente, a cidade respira o santo e tem um espaço como esse que representa toda a história de campeões, campeões mundiais, que temos três pranchas que foram cedidas Também agradecer o Pardal, agradecer o Picuruta, todos os amigos que prestigiaram emprestando pranchas que são verdadeiras relíquias e que estão engrandecendo esse equipamento que a prefeitura entrega hoje Música Ficou mais bonito do que eu esperava, mais bonito do que todo mundo esperava Mas como é um lugar histórico, ela tem um pouquinho de cada pessoa que já entrou nesse mar Santos tem uma história rica com relação ao surf e essa história vai continuar A história é viva e ela continua, mas a gente não pode esquecer tudo isso aqui Gostaria de pedir que esse espaço, cada um de vocês se sinta como dono, como a casa do surf santista e contribua para que esse legado seja estendido e seja continuado aqui Música 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 Música